Meus queridos Anderson Pavão de São José dos Campos de São Paulo com uma pergunta muito interessante que me foi feita e essa pergunta eu vou entregar para os senhores. Veja que pergunta maravilhosa me foi feita e essa pergunta eu quero que vocês reflitam para profissionais de várias áreas que têm espalhado pelo Brasil. Colegas de profissão me perguntaram e também clientes me perguntaram Qual é a melhor maneira, tecnicamente, Anderson, de se montar um móvel? Bom, a resposta vinha após a vinheta. Pessoal, olha que interessante a resposta para a pergunta feita no bloco anterior. A resposta feita no bloco anterior, da pergunta feita no bloco anterior, ela consiste em três pilares principais. O primeiro pilar, ao que o profissional propõe a executar, é ter que conhecer, de fato, todas as ferramentas necessárias para a execução do trabalho ao qual ele se propõe a fazer. O profissional, na área de montagem de móvel, ele tem que conhecer todo aquele aparato de ferramentas ao qual ele vai usar para a montagem de móvel. Desde a chave de fenda, chave Philips, enfim, ele tem que conhecer para que serve cada uma das ferramentas, como utilizar a parafusadeira de forma correta, quais são os bits necessários para aquela parafusadeira, para cada parafuso tem um bit necessário. Ele tem que conhecer, de fato, quanto tempo a bateria daquela parafusadeira aguenta, ou a extensão, que às vezes o profissional não tem uma parafusadeira com bateria, mas, enfim, ele tem que conhecer a sua parafusadeira, o seu equipamento de trabalho, a sua furadeira, quanto que realmente aquela furadeira aguenta trabalhar. Ele tem que fazer a manutenção desses equipamentos periodicamente, a revisão deles periodicamente. ele tem que saber como utilizar o martelo, o alicate, o sargento, o nível, enfim, a trena. Por quê? Quando o profissional conhece, de fato, o equipamento em qual ele trabalha de maneira correta, fica muito mais fácil. Outro ponto muito interessante, segundo ponto interessante, nós, brasileiros, não temos esse hábito, temos que criar, eu também tive que criar, é o hábito de ler o manual de montagem daquele móvel. Por quê? Quando você ler o manual de montagem daquele móvel, de forma criteriosa, seja o móvel que for, você consegue observar quanto tempo você vai gastar para montar aquele móvel e montar da melhor maneira possível. Uma coisa muito importante é separar as peças que você vai montar. Peça da gaveta, peças laterais, chapéu, base, porta, enfim. Quando você separa todo aquele aparato do seu móvel, fica muito mais fácil. Terceira coisa muito importante, você tem que avaliar e estudar o espaço que você vai montar o móvel em si. Cada móvel requer um tipo de espaço, um tipo de tempo e um tipo de montagem. Então, você tem que saber de forma bem clara e objetiva como você vai montar o móvel. Se você se voltar nesses três pilares, conhecendo suas ferramentas necessárias, lendo o manual e observar o espaço que você tem para montar o móvel, com certeza a sua montagem será perfeita. Fique com Deus, se cuidem. Fui e até o próximo vídeo. Fui e até o próximo vídeo.